Olá galera do YouTube, então galera, o que mais dessa vez fazendo esse vídeo pra galera, tá? O vídeo, a dica é a seguinte galera, por que o meu PC reseta sozinho? É o que eu vou explicar pra galera agora, tá? Mas antes galera, eu vou pedir pra galera aí, tá? Se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, dar aquele like aí e ativar o sininho galera. E lembrando a galera que isso é tudo de graça, você não paga nada galera. Se inscrever no canal é de graça, compartilhar o vídeo é de graça, ativar o sininho é de graça. E dar o like também é de graça galera. Vocês só estão ajudando, tá? A nossa dica chega aí a milhares de pessoas, tá galera? Vocês aí que eu sei que gostam de fazer a boa ação do dia aí, pode começar se inscrevendo no canal aí, tá bom galera? E desde já o meu muito obrigado a vocês galera, tá? Então vamos ao vídeo galera. Por que o meu PC reseta sozinho galera? E antes eu já vou explicando pra galera de eu explicar, tá? De eu explicar pra vocês isso. Eu já vou lembrando a galera que o funcionamento disso tudo aqui, de todos esses componentes eletrônicos, tem aqui no canal. É só vocês dar uma procuradinha aqui no canal que vocês vão encontrar. Eu já dei uma aula em a básica, eu já dei a aula básica do funcionamento de cada componente que tá aqui, ó. Ensinei a galera o funcionamento de capacitor, transistor, diodo, circuito integrado, resistores. Então já dei, já ensinei a galera aí no canal o funcionamento de cada peça e o símbolo de cada peça. Tem aí a aula básica que eu dei aí, tá? Ensinei a galera até usar o multímetro e medir, tá? Pra medir cada peça. Tá tudo aí no canal, tá galera? Lembrando a galera aí. Então, é só dar uma procuradinha aí que a galera vai encontrar, com certeza. Então galera, então vamos lá. Por que o meu PC reseta sozinho, galera? Eu peguei essa placa-mãe aqui, porque eu vou mostrar à galera aqui, uma das causas. Isso pode ser várias causas, galera, o PC reseta sozinho. Pode ser a parte software, pode ser a parte hardware, como essa aqui, entendeu? Entre as duas, ou a software, a hardware, pode ser várias coisas, vários problemas. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui, um problema que sempre acontece, galera, na parte hardware, tá? Esse problema, ele sempre acontece. Porque eu já recuperei muitas placa-mãe. Tanto com essa peça que eu vou mostrar, quanto em outras peças. Mas já recuperei muitas placa-mãe. E a maioria dos problemas era justamente isso aqui que eu vou mostrar pra vocês. Então, por que o meu PC reseta sozinho? Justamente isso aqui, galera. Uma das causas. Isso aqui é um capacitor eletrolítico. Tá, galera? Capacitou eletrolítico. Então o que acontece com ele? É fácil. O que acontece com ele? É fácil de vocês localizar pelo seguinte. Vocês veem a diferença. Vou mostrar bem aqui no centro do... Esse daqui tá retinho aqui em cima, olha. Vocês veem que tá retinho. Esse aqui também. Agora, esses três aqui, eles estão estufados. Aqui na placa-mãe, a gente passando o dedo, a gente já vai sentir, olha. Mesmo sem olhar, a gente passando o dedo, a gente vai sentir que esse daqui tá mais estufado. Mostrando pra vocês aqui bem certinho no centro do vídeo, olha. E esse daqui tá reto. Então, galera, esses estufadinhos aqui, eles estão com problema, tá? Quando um desses dá um problema no circuito de reset, ele fica assim, estufadinho, no circuito do reset, ele... a tua placa-mãe vai ficar resetando, reiniciando. Entendeu, galera? Então, vocês já sabem, tá? Aqui tem vários deles, olha. Entendeu? Aqui tem vários deles. Mas é muito fácil de vocês identificar que eles já estão estufadinhos, tá? Estufado, até passando a mão mesmo, vocês vão sentir. Vocês vão ver, vários estão retinhos. Que estiver retinho, que nem esse daqui, ó. Tá vendo? Eles têm que estar assim. Se vocês passarem o dedo e sentirem que ele já tá começando a estufar, não precisa nem estar tão estufado assim. Se vocês passarem o dedo aqui e sentirem que ele já tá começando a estufar, pode trocar, galera. Entendeu? Pode trocar, que ele vai causar algum problema. Se não estiver causando ainda, ele vai causar algum problema no teu PC, tá? Alguma anormalia no teu PC, ele vai causar. Ok, galera? E lembrar, galera, porque esse, mesmo se tiver uns 10 desse com problema, entendeu, galera? Tem como recuperar, tá? Não precisa jogar a placa-mãe fora, não. Trocando a placa-mãe fica joia, fica show de bola. Entendeu, galera? Eu ainda vou fazer um vídeo ensinando a galera a trocar, mas não é difícil trocar eles, não, galera. O pessoal aí que tem um conhecimento de eletrônica, aqui no canal mesmo, eu já ensinei a galera a soldagem, ensinei várias coisas. Eu só não ensinei ainda a trocar o capacitor da placa-mãe, mas ainda vou fazer o vídeo ainda, mostrando. Então, galera, a gente vem aqui embaixo, olha. A gente vem aqui, né? Esquenta direitinho aqui, esquenta. Se for possível, bota mais um pinguinho de solda, que é um pouco chatinho dele subir. E esquentou com ferro aqui, olha. Vai levantando ele. Esquentou uma perninha, empurra pra lá. Levanta. Esquentou outra perninha, puxa pra cá. E levantando. E na hora de soldar outro, galera, assim não precisa soldar do jeitinho que tá aqui, não. Vou explicar pra vocês, tá? Vocês podem pegar a perninha dele e soldar por cima mesmo. Tá? Aquele novo, ele vem com a perninha grande. Vocês podem soldar por cima. Só não deixar encostar em nada, tá? Não pode deixar encostar em nada. Vocês vão soldar, porque aqui tem polaridade. O negativo é essa parte que tá o menos aqui, essa listrinha branca, olha. O negativo, vocês vão marcar. E na placa mãe também tá a marquinha branca. Tá? Negativo, a faixinha branca. E negativo, a faixinha branca. Tá? Soldou com a polaridade certinha, pode soldar aqui por cima, porque vai ficar muito mais fácil do que, às vezes, você não tem muita experiência de colocar ele lá, enfiar ele certinho. Entendeu? Querendo colocar certinho, melhor ainda. Mas se você não tiver muita habilidade pra fazer isso, bota um pinguinho de solda aqui em cima, outro pinguinho de solda aqui em cima também, de um lado e do outro. E aí, dá um pinguinho de solda nas pontas do capacitor, encosta a solda e solda a outra e vai ficar show de bola também, galera. Só fazendo o legal, não deixando pingar solda na placa mãe, cair solda pra dentro, encostar solda em outro lugar, tá? Com atenção. E aí vai ficar show de bola. Entendeu, galera? E é muito fácil, não é difícil. Entendeu? Não é aquilo fácil, fácil, mamão com açúcar, mas não é difícil de fazer. Entendeu, galera? E com certeza, tô mostrando pra vocês, porque esse foi um dos maiores causas que eu já peguei do PC resetar sozinho. As maiores causas que eu já peguei de placa mãe, na placa mãe dos PC, foi isso aqui. E até de notebook também. Entendeu, galera? Então, é isso aí, galera. Tá dado a dica aí pra galera, tá? Tem várias causas, galera. Várias. Mas isso daqui é uma das maiores causas, tá? É uma das maiores causas que faz o PC resetar sozinho, tá? Tem a parte de software também. Parte de configuração. Às vezes, conflitos de conflitos no gerenciador do dispositivo, você encontrando conflitos. Também pode ocorrer isso também. Às vezes, pode ocorrer. E outras coisas na parte de software. Mas a maioria das causas é isso aqui. Eu mostrei pra vocês agora, tá, galera? Pode abraçar essa dica aqui, tá? E resolvendo isso, a placa fica boa. Ok, galera? Então, é isso aí, pessoal. A dica é essa, tá? E espero que, com certeza, vai adiantar pra vocês aí. Com certeza adianta. Isso resolve. Já resolvi muitas placas mãe com isso aqui, galera. Muitas, muitas, muitas. Tá bom, galera? É isso aí, galera. Até dado a dica aí pra vocês. Peço mais uma vez aí pra galera se inscrever no canal, tá? Compartilhar o vídeo, ativar o sininho e dar aquele like aí, que é tudo de graça, galera. Não paga nada, tá bom? E desde já, o meu muito obrigado, galera. Valeu, galera. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau.